Olha, depois da cheia que atingiu várias casas no bairro de Santo Aleixo, em Jaboatão dos Guararapes, os moradores pedem ajuda para recomeçar a vida. Várias famílias perderam móveis, eletrodomésticos e roupas. Esse fim de semana foi de trabalho para os moradores do bairro de Santo Aleixo, em Jaboatão dos Guararapes. Na rua Palmares, tinha muita gente reorganizando as casas. Eu me arrependi tanto de vir para cá, porque a pessoa saiu de lá, de uma barreira, e vim para aqui, bem dizer, morrer afogado, cagou aqui em cima. Aí eu perdi geladeira, perdi cama. Pelas ruas, a gente encontra móveis e colchões que foram jogados no lixo. O prejuízo foi causado pela chuva que caiu na semana passada. Os registros de vídeos mostram o volume de água. Muitas pessoas se arriscaram e andaram pelo meio da rua, com muita dificuldade. A água chegou na cintura. Nas imagens também aparecem móveis boiando. Lilian gravou um vídeo mostrando o sufoco que foi dentro da casa dela. Ela disse que foi tudo muito rápido. Tipo, foi em menos de 10 minutos. Eu estava saindo para a faculdade, só no tempo de eu ver que a rua estava cheia. Aí eu me troquei, fiquei estudando um pouquinho. Quando você pensa que não, minha avó começa a falar, olha Eduardo, a água está entrando, a água está entrando. Aí eu tive que me levantar, a gente começou a levantar móvel, uma coisa. A gente perdeu calçados, uma grande quantidade de roupa. A gente perdeu muito móvel também, que inclusive tem móvel ali para jogar fora ainda. Muitas outras pessoas relataram a situação. Perderam tudo. Cama, fogão, geladeira, mesa, sofá. Tudo. O que pôde subir, a gente subiu. Mas o que não pôde, perdeu tudo. Eu já estou devendo as parcelas de guarda-roupa, parcela de cama, parcela da televisão. Estou devendo tudo. Essa casa aqui na rua Arco Verde, também no bairro de Santo Aleixo, continua interditada pela defesa civil, porque teve o piso da cozinha completamente destruído pela força da água, que atingiu também a parte de trás, onde fica o banheiro. Vânia disse que a sorte foi que não tinha ninguém na cozinha, porque a força da água foi tanta que arrastou a mesa pesada com a estrutura de mármore. Só a sala da casa não foi desocupada, porque a família não tem para onde ir. Tiramos tudo o que pudemos da parte de trás, tentamos ficar aqui na frente, mas eles realmente aconselham que a gente saia da casa, porque a casa não tem segurança nenhuma. Uma campanha está sendo feita para ajudar quem perdeu móveis e alimentos. Um dos pontos de arrecadação é a Igreja Nazareno, na Estrada da Luz, em Santo Aleixo. A gente está precisando mais de alimentos e de roupas de cama. Olha, quem puder ajudar as famílias pode ligar para o número 985-62-5733 e falar com Lília. As doações também podem ser feitas aí, lá na Igreja do Nazareno, na Estrada da Luz, no bairro de Santo Aleixo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.